Uau! Pupo! Meu Deus! A família toda aí! Amanhã a gente vai passear no shopping com a Minerinha e vai almoçar com a Minerinha. Que tal? Fechado? Galerinha, agora a gente tá aqui no shopping com o Leandro e o Paulo. Hoje é o segundo dia aqui no Rio de Janeiro, né, Paula? Na loja de brinquedos depois de ir para o Leandro. Agora a gente vai na loja de brinquedos depois de ir para o Leandro. Eu sou louca por bichinhos de pelúcia. Ah, esse é bonitinho. Mas, ó, deixa ela escolher tudo. Mãe! Ai, meu Deus! O que é isso? Ai, meu Deus! Segura a mãe! Bom, galerinha, eles me deram duas sacolas cheias de presentes. Então vamos começar com esse aqui. Você adora! É, você adora! Ai, meu Deus! Ai, obrigado! Eu adoro! Tá, vamos abrir mais algum. E esse aqui? E esse aqui? Depois eu lavo. Não, aquele ali é o que eu abri. Eu quero comprar uma coisa, mas tem o quê? O que será isso aí? Mais um! Não! Ai! A família toda, Eika! Cadê ela? Nossa, se todos forem da Patrulha Canina, eu vou ficar louca! Opa! Tô mandando paraíso! Paula, olha a puta! Oh! 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 Ah! Ah! Não dá para gritar na loja, mas... Nossa! Ai! Sério, se aquele ali for mais um, é sério, eu vou... Nossa! Paulo! Vai ser a melhor coisa que já aconteceu na minha vida! O Paulo tá o Robo! E aí? Ah! 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 Meu Deus! Ah! Ah! A família toda aí! Qual é? Qual é? Esse aqui. Ah! E o Marcos? Ah! Que maneiro, cara! Toda a família aí, ó! Ah! Meia, quanta companhia pro... Pro Chase? Eu vou fazer companhia pro Chase! Não vou dar até um pra mim! Tem mais que um aqui? Tem mais que um aqui! Uou! Ah! Nada! Nossa, obrigado! Me dá um abração! Ah! Agora no Paulo! Vem cá, Paulo! Ah! Obrigado! Gostou, velha linha? Muito! Galerinha, eles fizeram uma surpresa pra mim! Eles me deram esses presentes aqui! Que é a coisa que eu mais queria! Agora eu tenho que ainda pegar o Chase! E aí! Sky! Zuma! Rocky! Rubble! E Chase! Uhuuu! Ai, muito feliz! E aí! Você fala, Paulo! Vai! Tá! Espero que você aí de casa tenha gostado desse vídeo! E aí, Arthur! Tá gostando da minha fantástica de hoje? E aperte já! Se eu gostei! Pra... Pra a gente ficar feliz, né, Paulo? Então é isso, galerinha! E se inscreve no meu canal pra gente chegar a um milhão de inscritos! Tchau! Tchau! Tchau, galera! Um beijo! Beijo! Olá! Tchau, tchau!